Salve, salve, família! Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir pra se inscrever no canal se você não for inscrito, fidelizar com o like, compartilhar com os amigos. Mais um vídeo aí pra vocês, de Fortal City pro mundo, vamos à tropa do Jota, a maior do Brasil, é nóis! Salve, salve, rapaziada do YouTube! Começando mais um vídeo de Epic Seven, a torcida pediu, o professor atendeu, pessoal, traz mais vídeo desse jogo incrível que não vicia. Eu tô jogando ele há dois meses, mas é só pra provar que o jogo é ruim, o jogo não vicia nem a pau, o jogo pensa num jogo ruim, mas eu tô jogando, eu vou jogar há três meses, que é pra provar pra vocês que o jogo é ruim, brincadeira, o jogo é muito bom, vocês sabem disso. Sei que o jogo já tem quatro anos, eu sei que já tem muito pro player de jogo, os caras sabem as formas, sabem os danos, mas o vídeo vai ser pra galera que quer começar, né? Esse é o jogo, rapaz, que eu nunca vi um personagem principal ser tão chibateiro num jogo desse, todo jogo que eu jogo, o Traveler do Guixinhos, só o personagem fuleiro, que é pra você pegar os outros, mas esse aqui é chibateiro. Então o jogo já te dá altos, os personagens te bateram, que o jogo te dá muita coisa e você só tem que focar alguma coisa ali, uma coisinha ali pra ajudar, né? Muita gente já fica, Judite, o re-errou, né? Re-errou o pessoal gatizeiro, sabe? Que re-errou é cabuloso, pra gatilha ter que fazer. Então o pessoal que tá começando, vou dar uma dica pra vocês, lembrando, não existe um jeito certo, existe um jeito que eu acredito que é otimizado, que eu vou falar pra vocês a minha experiência, o que é que eu acho que funcionou pra mim, que hoje eu tô fazendo os conteúdos do jogo aqui só com um mês, tô terminando umas partes aqui dos PVE, mas já tô bem adiantado no jogo, então vamos lá. Quando você começa o jogo, logo no capítulo 1, na primeira fase, tem uma coisa muito boa, que você vai terminar o 1.5. Você vai no primeiro mapa, vai fazer o tutorialzinho lá que ele pede, e no 1.5, você vai ganhar uma espécie de 30 tiros de 10, né? De 10 summons, ou seja, você vai fazer na teoria 300 summons, quando você for na evocação aqui, pra mim eu já peguei, não aparece mais, mas vai ter a evocação 5, você completar 1.5, você dá 10 tiros 30 vezes, e quando você gostar de uma desses 10 tiros, você salva, e vai ficar aquele pra você continuar o jogo, e pode vir alguns bonecos T5, né? Lembrando, não pode vir 2 bonecos T5 nesses tiros, esses aqui são os bonecos que vêm, e vêm boneco e artefato. Você dá 10, ou não pode vir 2 T5, só pode vir 1 no máximo, e você dá isso 30 vezes. Quando você achar uma combinação de 10 que você gosta, você salva e continua a sua progressão no jogo, a evocação seletiva que chama. Então, testei vários começos, né? Criei várias contas pra dar uma olhada, e o mais otimizado que a gente acredita é você pegar o artefato, né? Pro Judite, por que eu quero um artefato e não um personagem T5? Porque o jogo, ele vai te dar também um outro T5 aqui, que é um que a gente chama de ML, né? Que é Moonlight, é os bonecos de luz ou os bonecos de dark, né? Os ML aqui. Então, o jogo, ele vai te dar um T5 de dark, que já vai te ajudar muito durante o jogo, na sua progressão. O jogo vai te dar uns bonecos free to play, né? Porque você vai fazendo objeto, vai fazendo missão, vai fazendo objetivo. Então, tem o principal, que é o Raiz, tem a Momo que você ganha, tem o Fury que você ganha. Tem vários personagens muito bons, tem o T5 que você ganha, tem a Tenera que você ganha também, que é esse boneco aqui, vou mostrar pra vocês. Ela, basicamente, é esse boneco aqui, é level 50. O jogo te dá ela com as skills no máximo, o jogo te dá os 7 pra tu equipar nela, o jogo te dá as coisas pra tu deixar ela mais 50. Então, o jogo te dá tudo, esse boneco aqui vai fazer pro capítulo 1 completo seu, ele vai te carregar num 2 completo, ele vai te carregar num 1 história paralela, né? Que esses são os conteúdos PVA do jogo. Então, esse boneco te carrega muito no começo do jogo, fazendo com que você não precise pegar nenhum desses T5. E o que é que acontece, né? A gente sabe que isso aqui, a maioria desses bonecos já tomaram o Overcreep, Overpower, sei lá como é que os caras chamam. Hoje, depois de 4 anos, o jogo tem muitos bonecos te bateram. Então, tem muitos outros bonecos que são melhores que esse aqui. Então, não precisa você estar se preocupando em pegar esse aqui, não por causa do PVE, você não precisa. O jogo vai te dar 3 T5 também, depois, lá na frente, que é pra tu fazer as dungeons, né? Antigamente, o pessoal dizia que pegava a cigarrete, porque a cigarrete ajudava num boys que é muito importante durante o jogo. Que é o dragão, né? O dragão dos boys mais importantes do jogo. Que você vai ter que focar, o seu primeiro objetivo, que você vai ter que focar em conseguir uma composição pra farmar ele, eu vou falar pra vocês, né? É basicamente o primeiro foco no jogo, enquanto você vai upando um PVE com os itens que o jogo te dá. Então, tem esse dragão aqui, ó, que é um Ahunt, você tem que tentar fazer esse level 13 pra você pegar equipamentos de velocidade, né? Basicamente, velocidade nesse tipo de jogo. É muito quebrado e a gente vai focar o começo do jogo nisso. Então, tem um artefato, que é aquele que eu uso no furo aqui, que você consegue pegar nessas 30 evocações, né? Que é esse Canção das Estrelas, que ele dá um debuff no boys. E marca o boys pra ele tomar... que ele fica debuffado e ele toma mais dano. Então, se você for ver aqui, tem esse... tem aqui, ó, Artefato Canção das Estrelas. Você vai, na teoria, o re-roll, né? A primeira re-roll, assim, é pra você criar a conta. Até você conseguir pegar esse Canção das Estrelas pra sua conta. Você vai botar no furo, esse aqui vai dar um debuff no boys. E quando você entender um pouco mais do jogo, você vai entender que o dragão, você precisa ter muitos debuffs nele, né? E isso aqui vai te ajudar a você fazer isso aqui de uma maneira muito mais fácil. Judite, se eu não tiver isso aqui, eu consigo fazer esse dragão? Consegue também. Mas aí você vai... você não vai precisar upar um boneco que você vai trocar depois ele no futuro. Então, você vai gastar recursos na teoria à toa, né? E você vai ter um artefato que você vai usar o jogo inteiro. Que é basicamente, isso aqui você vai usar o jogo inteiro. Então, você começa fazendo um re-roll pra pegar essa desgraça aqui. Não se preocupa com o resto. Você conseguiu bater esse Canção das Estrelas. Pode progredir seu jogo normal. E quando você terminar, aí o jogo vai te dando coisa, né? Você vai pegar, como eu falei, a Tenere. Você vai pegar esse T5 aqui no re-roll. E quando você chegar num... acho que é num 1.10. Quando você acabar o primeiro mapa do jogo, ele vai te mandar você escolher um desses T5 aqui pra você jogar. Existem dois bonecos aqui que eles são muito desbalanceados em relação ao outro. Que é o Árbitro Vildred. Muito bom no PvE. Ele é bom no PvP também. Ele é um boneco muito bom overall. Mas vou dizer pra vocês que eu testei ele e testei a outra aqui. A Tenebra Spectral. E vou dizer que se não fosse a Tenebra Spectral, eu estaria muito menos adiantado do que eu tô hoje. Porque basicamente a Tenebra Spectral, ela é boa no PvP. Ela é boa no PvE. Ela vai te carregar o mapa 3 e o mapa 4, basicamente. Ela tá me carregando sozinha nesse mapa. Ela é boa em Abyss, que é um outro conteúdo do jogo. Serve pra PvP, como eu falei. Serve pra algumas Hunts também, como eu falei. Então ele é um boneco muito bom. E serve pra muito mais coisa que o Vildred, na minha opinião. Tem gente que gosta do Vildred. Porque ele é muito estiloso. O Vildred, você vai achar ele muito bom nos primeiros mapas. Porque ele vai sair limpando as waves e tudo, numa chibatada toda. E ela não. Ela não tem esse AOE. Então você vai sentir. Eu mesmo falava. Porra, eu tenho a Tenebra. Que desgraça. Eu queria o outro. E quando eu cheguei no mapa 3, eu percebi que o conteúdo late game do jogo. Que os bonecos vão ficando mais fortes. Ela vai ficando muito mais bolada do que ele. Porque ela recebe bônus aqui, de acordo com o que vai passando os rounds. Que é muito forte. Ela tem Poison aqui na skill dela também. Ela dá um turno extra e dá basicamente dois Poison aqui. Também é muito forte. Deu um stamp de redução de prontidão pro PVP também. Então ela carrega muito conteúdo. Nem tô com os equipes bolados nela. Mas ela carrega muito. Então as duas coisas que eu aconselharia você pra quem quer começar a jogar o Epic 7 hoje. Lembrando que isso aqui pode mudar. Do mesmo jeito que vocês começaram do jeito. E tinham mais otimizado pra vocês um ano atrás, dois anos atrás. Pode ser que alguém esteja se vendo esse vídeo daqui a um ano. E não seja mais assim. Qualquer coisa eu vou atualizando. Se a gente estiver jogando, eu pretendo continuar jogando. Porque eu tô viciado não. O jogo é ruim. Não tô viciado não. Então tem essas duas coisas pra você começar a jogar. Tem vezes... Aí tem uma coisa que é muito importante. Tem vezes que além dessas duas coisas, isso aqui já é algo que já tá fixo no jogo. Você pega... Você vai ganhar essa seletiva aqui. Pra você dar 30 tiros. Você vai ganhar lá no final do terceiro mapa. Você ganha mais 30 desse aqui. Já vou adiantando um pouco mais a dica. Nesses outros 30 você vai pegar ou a Flan, ou a Eda ou a Politz. Dando foco pra Politz. Você vai ter essa vocação aqui. Mas é só lá na frente do jogo. Quando você completar o terceiro capítulo. Que não é o foco desse vídeo. Então aqui você basicamente pega a Tenebra. Pega a Canção das Estrelas. E caso o TJ tenha algum evento no jogo. Quando eu comecei, ele dava 10 tiros todo dia. Durante uma semana. Então você tinha 70 tiros. Então quando ele tá tendo um evento assim no começo do jogo. Que ele te dá muito tiro. Aí você vai pra outro re-hole, né? Você vai ficar criando várias contas. Se você tiver Blue Stack. Se tiver alguma coisa como ficar emulando. E jogar com várias contas ao mesmo tempo. Você vai criar ali umas 30 contas. Vai tentar pegar um ML, né? Que seja muito bom. Porque uma coisa, por exemplo. Na minha época eu criava 10 contas. Em 7 dias, né? 10 contas, 10 tiros. Dava 10, 700 tiros. E a Kate criou uma conta e pegou o ML. Eu criei 700 e não peguei nenhum. Vai reatriste e realidade, né? Aí você vai fazer re-hole basicamente. Pra tentar pegar um boneco desse aqui de luz. E um boneco T5, né? De luz. Pode ser um T4 roubado também. De Angélica, por exemplo. Um T5 de luz. Ou um T5 Dark. Que seja roubado, né? Que esteja no meta. Não adianta pegar um que não vai servir pra nada. Mas você pega um desse roubado. E esquece o Canção das Estrelas, né? Porque um ML roubado é mais forte do que um Canção das Estrelas aqui. Então é a segunda opção de re-hole que você vai tentar fazer. Caso esteja tendo algum evento no jogo, alguma coisa. Eu infelizmente não consegui começar com o ML. Queria muito. Tem gente que começou com a Pok Rave. Tem gente que começou com os bonecos boladão. Que facilitou muito. Tá muito mais adiantado, né? Do que eu. Mas mesmo assim, a gameplay tá muito fluida. Eu já tô conseguindo fazer vários conteúdos do jogo. E essa aqui é a dica pra quem quer começar a jogar. Então comenta aí embaixo o que você achou. Se você já sabia. Dá sua opinião. Deixa o like também. Se você não quer comentar. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Muito obrigado. Se você quiser mais vídeos de Epic 7. Pede aí. É muito importante esse vídeo aqui estar sendo feito. Porque vocês pediram no vídeo passado. Então pede mesmo. Pede aí. Que se tiver muito pedido. Aí a gente vai continuando fazendo. Vai daquele jeito. Segue o Bode. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL